Falei galera, beleza? Manos, TG Gameplay aqui, estou começando aqui mais um vídeo E hoje, galera, é um vídeo diferente que eu vou conversar com vocês bem rapidão Então assistam até o final que vai ser um vídeo rápido, demorou? E galera, eu falei pra vocês lá no Instagram, mano, se eu queria postar esse vídeo aqui no canal Eu não dei muito spoiler, mas eu dei spoiler lá no Instagram Então se você não me acompanha no Instagram, acompanha aí TG André NBL, demorou? E é o seguinte, galera, como vocês sabem, mano, o meu computador Ele é bom, mas ele não é um dos melhores, entendeu? Eu poderia ter um melhor Ele é bom, mas ele não é foda, tá ligado? Tem jogo que trava, tem jogo que nem roda direito Tem jogo que eu tô jogando e tenho que abaixar a qualidade dele pra ficar melhor O GTA V, mano, que eu gravo, trava demais, demais, demais Como vocês podem ver E também, manos, eu deixo de fazer live em alguma plataforma por causa do meu computador Isso mesmo, eu deixo de fazer live por causa que meu computador não é tão bom Eu deixo de postar mais de um vídeo no canal por causa que meu computador não é tão bom Se eu tivesse computador melhor, eu iria postar mais de um vídeo no canal, entendeu? Por dia E além de eu postar mais de um vídeo no canal por dia, eu iria fazer live Manos, vocês iriam me acompanhar, imagina eu fazendo live Vocês não iriam ver eu só no horário de gravação E galera, além de ter mais de um vídeo por dia no canal, mano, eu iria fazer live, entendeu? Além de vocês assistirem o meu vídeo Depois de assistir o meu vídeo, vocês iriam pesquisar assim TG Gameplay, alguma plataforma de live Eu estaria fazendo live, entendeu? No caso, se eu tivesse computador bom Mas é o seguinte, manos, agora que eu vou falar a parada aqui pra vocês Eu, TG Gameplay, estou vendo de pegar uma parceria com a Estúdio PC, entendeu, manos? Mas pra isso, eu preciso de vocês e que eu assista até o final, demorou? Como assim você tá vendo de pegar uma parceria com a Estúdio PC? Mano, eu estou conversando com ele E a gente resolveu uma parada Só preciso de vocês pra eu conseguir essa parceria Sim, só preciso de vocês Então, eu peço que todos, todos vocês que estão assistindo esse vídeo Vá lá no Instagram da Estúdio PC No Facebook, no Twitter No canal do YouTube No site da Estúdio PC Vocês vão colocar lá no Google Estúdio PC, demorou? Manos, em tudo que tem de rede social da Estúdio PC Vocês vão lá e colocam assim Hashtag TG Estúdio PC, entendeu? Todas as plataformas Tudo que a Estúdio PC tem Instagram, tudo, tudo, tudo Vocês colocam assim Hashtag TG Estúdio PC, demorou? Enche eles de mensagem Pode fludar à vontade, manos Demorou? Vão mostrar que o nosso canal, mano É foda, é pesado, tá ligado? Vão mostrar que o nosso canal é pesadão E que a gente vai conseguir sim Essa parceria com eles, manos Demorou? E ó, e também outra paradinha Que eu vou falar pra vocês Que se a gente conseguir essa parceria Vai ter um PC do TG Gameplay Como assim um PC do TG Gameplay? É o seguinte, galera Vocês vão pegar Ir lá no Google, como eu falei Estúdio PC No caso, se a gente fechar a parceria Estúdio PC, demorou? Daí, vocês vão colocar assim No Estúdio PC Computadores Daí vai aparecer computadores Daí vai ter o computador TG Gameplay Um computador Especialmente pra vocês, entendeu? Do nosso canal E com preço diferenciado Computador muito foda Com preço diferenciado Daí, vocês, tipo Vão poder comprar esse computador Vão jogar qualquer jogo, mano Vocês vão poder jogar qualquer coisa Tipo, GTA V Mano, qualquer coisa que vocês quiserem jogar Vocês vão poder jogar nesse PC TG Gameplay, entendeu? E vai ser um preço diferenciado Vai ser um preço muito foda, mano Então por isso que eu peço pra vocês Ajudar eu a fechar a parceria com o Estúdio PC Por dois motivos Um, que vai ajudar eu aqui no canal Vai ajudar nos conteúdos Vai ter mais conteúdo Vai ter um gráfico melhor Vai ter live Vai ter muitas coisas E dois E vai ter um computador pra vocês Vai ter um computador com preço diferenciado Pra vocês, entendeu? Imaginem, galera Vocês comprar um computador Do TG Gameplay Computador muito foda E com preço diferenciado, mano Com preço, tipo Não vai ser um preço caro, tá ligado? Não vai ser um preço careiro 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 É isso, mano Entendeu? Vai ser um computador muito foda Então, galera Eu peço pra vocês fazerem isso Demorou? Vai lá em todas as redes sociais Da Estúdio PC No Instagram No Facebook No Twitter No canal do YouTube Em todas as redes sociais deles E coloca assim Hashtag TG Estúdio PC Demorou? Que vai ser bom pra mim E bom pra vocês Demorou? Então, por favor Dê essa moralzinha pra nós Beleza, galera? Então, mano Espero que eu possa contar com vocês E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo